Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao nosso curso de eletricidade e eletrônica, hoje nós vamos falar um assunto muito importante, tanto para a eletricidade como para a eletrônica, que é a tensão elétrica, certo? Tensão elétrica. Deixa eu só pegar aqui uma caneta. Então hoje nós vamos falar sobre a tensão elétrica. Como o texto aqui está dizendo, tensão elétrica é a quantidade de energia armazenada em cada coulomb de carga elétrica, quando estas se encontram em regiões em que há um campo elétrico não nulo. Nessas condições, quando soltas, as cargas podem passar a se mover devido ao surgimento de uma força elétrica. Atentem bem a essa força elétrica. Sobre ela, sobre quem? Sobre as cargas. Cargas positivas movem-se em direção aos potenciais elétricos mais baixos, enquanto as cargas negativas tendem a se deslocar em direção aos potenciais elétricos mais altos. Então, resumindo esse conceito de tensão elétrica, A gente pode dizer que tensão elétrica é a força que impulsiona os elétrons, certo? Não precisa vocês gravarem todo esse contexto aí, né? Definição de tensão elétrica. É lógico que é uma definição mais completa, vamos dizer assim. Mas, o que é a tensão elétrica? Você tem dois recipientes, vamos supor, Você tem um recipiente que está cheio, E o outro recipiente, Você tem ele com pouca água, vamos dizer o que aqui tem, seja água, certo? Então, a pressão que esse recipiente está fazendo, Ou que essa água está fazendo, Vamos chamar essa pressão aqui de H, Vocês vão te convir que é maior Do que essa pressãozinha aqui, Que esse pouquinho de líquido está fazendo aqui, Então, se vocês derem um mergulho numa piscina muito funda, A pressão aqui embaixo é maior do que uma piscina rasa, Tensão elétrica, Tensão elétrica, Denotada por ΔV, Também conhecida como Diferença de Potencial, ou DDP, É a diferença de potencial elétrico Entre dois pontos, Ou A diferença em energia potencial elétrica, Por unidade de carga elétrica entre dois pontos, Sua unidade de medida é o volt, Então, O volt, É a unidade de medida elétrica, Homenagem ao físico italiano Alessandro Volta, Pessoal, Antes da gente continuar, Por que que tensão elétrica é tão importante? Tanto é eletricidade, E logicamente é eletrônica, né? Quando a gente, Nós vamos consertar um aparelho, Geralmente, o que é que o técnico faz? Ele pega o esquema daquele aparelho, Ele sabe o que é que aquele aparelho está apresentando de defeito, E através do esquema, Ele vai medir as tensões, Naqueles circuitos, Em que ele acha que está o problema, Para encontrar quais componentes, Ou o componente, Que está com o problema, Então, a tensão elétrica, A tensão elétrica é importante, Inclusive, Para você chegar, Até, O defeito do equipamento, Certo? Através da tensão, Medida ali no circuito, Que você vai verificar, Por exemplo, Vamos supor que você, Está verificando lá, Um circuito, E encontrou, Uma tensão, De 12 volts, Só que, Era para encontrar, Uma tensão, De 6 volts, E está o dobro, Né? Então, Alguma coisa está errada ali, Né? Ou algum, Registor, Abriu, Alterou o valor, Né? Alguma coisa aconteceu, Algum componente, Que, Abriu, Que não está, Deixando passar, Corrente elétrica, Que a gente vai falar, Mais adiante, Então, A tensão elétrica, É, É, É muito importante, Na hora, Que o técnico, Vai, Explorar, A causa, Do defeito, Porque, Essa coisa, De você, Estar tirando, Componente, Medindo, Para verificar, Se o componente, Está bom ou não, É, Não vou dizer, Que está errado, Fazer isso, Mas, É meio, Assim, Meio ilógico, Você, É, Você está, Com equipamento, E, Você, Diz assim, Ah, Eu acho, Que aí está o circuito, Aí você, Começa, Tirar a componente, Coloca a componente, Tira a componente, Solda, Isso vai, Dando uma fadiga, Na placa, Terrível, Além de você, Às vezes, Naquela, Naquela, Solda de solda, Solda de solda, Você, Às vezes, Fechar um curtozinho, Na placa, Ali, Nas trilhas, Nas ilhas, E não percebe, E aí, Às vezes, Até o defeito, Aumenta, Certo? Então, É, A aula de hoje, Sobre tensão elétrica, É importantíssima, E é interessante, Que vocês, Saibam, Realmente, O conceito, Tensão elétrica, Como eu falei, Tensão, É a força, Que impulsiona, Os elétrons, É a força, Então, O que é também chamado, Diferença de potencial, Certo? A diferença de potencial, É igual ao trabalho, Que deve ser feito, Por unidade de carga, Contra um campo elétrico, Para se movimentar, Uma carga qualquer, Uma diferença de potencial, Pode representar, Tanto uma fonte de energia, Força eletromotriz, Quanto pode representar, Energia perdida, Ou armazenada, Queda de tensão, Certo? Então, Todos esses conceitos, Se resumem ao seguinte, Guardem na cabeça, O que é que eu tenho que guardar na cabeça? Tensão elétrica, É a força, Que impulsiona os elétrons, Você tem aqui, Você tem aqui, Um condutor, E vamos supor, Que você tenha, Vários elétrons aqui, Certo? Eu vou falar aqui, Uma coisa, Que não é bem isso, Que não é totalmente verdade, Certo? Os elétrons, Eles ficam se movimentando aqui, Desordenadamente, Dentro do condutor, Mas vamos supor, Que os elétrons estejam, Assim, Paradinhos, Né? Na hora que você coloca aqui, Uma bateria, Vamos botar uma pilhazinha aqui, Ligada, Aí o que é que acontece, Essa pilha, Vamos supor, Que ela tenha 1,5 volts, Né? Ela vai, Forçar, Ela vai, Usar aqui a parte negativa, E aqui a parte positiva, Os elétrons, A gente aprendeu, Que tem carga negativa, Então como aqui está positivo, Eles vêm, Através desse condutorzinho, Aqui é por dentro do condutor, Caminhando para chegar aqui, Nesse positivo, Enquanto que o negativo, Força, Eles se repelem, Forças iguais, Polaridades iguais, Elas se repelem, Polaridades diferentes, Se atraem, Então o negativo da pilha, Força, Os elétrons caminharem, Para cá, Caminharem, Né? Reparem que eu estou usando, Uma linguagem bem, É, Bem, Vamos dizer assim, Fácil para vocês, E aí, Esse, Essa diferença de potencial, Que a gente chama de DDP, Vai gerar uma coisa chamada, Corrente elétrica, Que a gente vai aprender depois, Corrente elétrica, Que é exatamente, Esse movimento, Ordenado, De elétrons, Porque por enquanto, Eles estão doidos aqui dentro, Se a gente pudesse, Ver assim, Eles estão indo, Ou se chocam, Vem para cá, Vem outro para lá, Estão, Completamente desordenados, Certo? Dentro do condutor, E aí, Quando você coloca, Uma pilha, Uma bateria, O que é que acontece? Eles, É, Eles, Caminham, Né? Vamos dizer assim, Se movimentam, Ordenadamente, Vão para o lado, Mais positivo, E enquanto, O lado negativo, Do gerador, Que a gente chama, Gerador, Pilha, Bateria, Certo? É, Força os elétrons, A se repelir ali, Negativo com negativo, Bom, Tensão elétrica, Né? Qual aparelho, Que a gente utiliza, Para medir a tensão elétrica? A gente chama ele, Voltímetro, Um voltímetro, Pode ser utilizado, Para se medir a DDP, Entre dois pontos, Em um sistema, Sendo que, Usualmente, Um ponto, Referencial comum, É a terra, A tensão elétrica, Pode ser causada, Por campos, Elétricos, Estáticos, Como a corrente elétrica, Consorbação de um campo magnético, Por campo magnético, Variante, Ou uma combinação, De todos os três, Certo? Isso tudo a gente vai ver, No transcorrer, É, Do nosso curso, Campo magnético, Todas essas variantes, É isso aí, Então, Gente, Aqui, A gente tem um reservatório de água, Aqui, Certo? E, Vamos supor, Que aqui, Deixa eu pegar uma, Caneta preta, Porque, Vai ficar melhor, Vamos supor que aqui, Esteja fechado, Certo? Aqui, Está fechado, Então, Essa altura de água, Aqui, A gente pega a água, Porque é fácil de, De memorizar, Essa altura de água, Daqui, Até, Aqui, A gente chama de H, É a tensão elétrica, É a tensão, É a força, Ela está aqui, Amazenada, Aqui poderia ser uma grande bateria, Uma grande pilha, Certo? Então, A força, Ela está contida aqui, Essa força, Não está se movendo nada, Ela tem capacidade, Ela tem capacidade de mover? Tem, Se eu abrir aqui, Essa comporta aqui, Esse registro, Se eu abrir, Essa água vai sair, Mas, Por enquanto, Ela está fechada aqui, Então, Ela está sob tensão, Por isso, Por isso, Por isso, Que a gente chama de tensão elétrica, Ela está tensionando, Ela está presa, Certo? Então, Temos uma diferença de nível água, De nível d'água, Aqui é uma diferença de potencial, A gente tem uma alturazinha, Que eu vou chamar de ar, E aqui eu tenho nada, Se você abrir o registro, O que é que essa água vai fazer? Essa água vai vir aqui, Vai passar aqui por dentro, Vai subir aqui, E vai encher, A ponto de, Ficarem ambos, Com a mesma, Com a mesma altura aqui, Então, Aí se igualou a tensão, Então, A gente tem uma, Diferença de nível aqui, De água, Se eu abrir esse registro, A água vai fluir, E aí, A gente vai ver, Que isso, Quando a água flui, É uma, Corrente de água, E no caso, Seria, Se fosse um condutor, Com uma bateria, Carregada, Aqui o polo, Vamos supor, Negativo da bateria, E aqui o polo positivo, O que é que aconteceria aqui? Vamos lá, Vamos fazer essa simulaçãozinha, Espera aí, Vamos fazer essa simulação, Vou apagar aqui, Para melhorar, A visualização de vocês, Certo? Pega aqui, Olha a caneta, Vamos lá, Vamos supor que aqui, Esse reservatório, Seja uma grande bateria, Então, Aqui eu tenho, O negativo, E aqui eu tenho, O positivo, Certo? Aqui está cheio, De água, Vamos lá, Que aqui seja, Cheio de, Elétrons, A água, São os elétrons, Certo? Então, Esses elétrons, Estão todos aqui, Certo? Cheio de elétrons, E aqui eu não tenho nada, O que é que acontece, Se eu ligar, Esse fio, Com esse aqui, Né? Se a gente fizer um jumper, Jumper, G, J, U, M, P, E, R, Jumper, A gente chama, Jumper, Né? Ligar, Um lado, Ao outro, Com o fio, Vamos supor, Que aqui seja, Um fio, E aqui, Os polos, De uma bateria, Aqui é uma grande, Bateria, Certo? Uma grande, Bateria, Aqui, Então, Um polo positivo, E aqui, Um negativo, O que é que acontece, Se eu ligar aqui, Se eu abrir, Esse registro, Os elétrons vão sair daqui, Vem, Para o positivo, Aqui dentro, Professor, Tem? Movimento de elétron? Tem, Os elétrons vão fazer isso, Vão para cá, Ele vai ficar fazendo isso, Certo? Um círculo, Então, Basicamente, Pessoal, É isso, É, É uma, Se a gente fizer uma ligação, Uma analogia, Que a gente chama, Né, Com a água, Dá para entender bem, Então, O que é tensão elétrica? Tensão, É essa força, Que está aqui, Nesse reservatório, Paradinho, Só esperando, Você ligar aqui, Para ela dar continuidade, O instrumento utilizado, Para medir a tensão elétrica, É o voltímetro, Isso a gente já tinha, É, Falado anteriormente, Certo? E no sistema internacional, Nada em medida, É o volt, Cujo símbolo é, O V, Mas vocês vão ver também, O E, Em alguns momentos, O U, Certo? Mas, O mais comum, Você utilizar, É o V, O sistema internacional, É o V, Embora muito, Chame essa grandeza, De voltagem, Devido ao seu, Descobridor físico, Italiano, Alessandro Volta, Nasceu em 1745, Morreu em 1827, O termo correto, É tensão elétrica, Então, Pessoal, Voltagem, Está errado, Qual é a voltagem, Disso? Qual é a voltagem, Daquilo? Está errado, Qual é a tensão, De trabalho, Desse aparelho? Então, Falar o correto, Muitas vezes, Facilitam o entendimento, De muitas coisas, Na vida, Então, Voltagem, Esse termo, Voltagem, Está errado, Então, Quantos volts, Tem, Essa bateria, Está certo? A voltagem, Completamente, Errado, Observação, Em eletricidade, Uma das grandezas elétricas, Mais famosas, É a voltagem, Apesar dessa palavra, Não existir, Como eu acabei de dizer, Sim, É isso mesmo, A palavra voltagem, É um termo popular, Mas não existe, Em eletricidade, Vamos explicar isso direito, A grandeza elétrica, Que erroneamente é chamada, Voltagem, Nada mais é do que, A tensão elétrica, Tensão elétrica, Que também pode ser chamada, Diferença de potencial elétrico, DDP, A palavra voltagem, Existe, Com a unidade que repede, A tensão elétrica, É o modo da qual se derivou, A palavra voltagem, Então voltagem está errado, Resumindo, Pessoal, Um questionamentozinho, Para vocês, Eu tenho, É, Vamos supor, O que é que eu posso, Vamos supor, Que eu tenha, Um transformador, Aqui, Certo, E nesse transformador, E nesse transformador, Eu tenho, 13, Mil, Volt, Certo, 13 mil volts, Nesse, Conectorzinho, Do transformador, Uma pessoa, Vem, Certo, Certo, E, Com, Uma vara, Encosta, Nesse potencial, Que está, A 13 mil volts, Minha pergunta, É, Essa pessoa, Vai sofrer, Um choque elétrico, Não irá, Sofrer, Um choque elétrico, Ou depende, Vamos lá, Raciocinem, Cuidado, Com a pegadinha, Bom, Depende, Pessoal, Porque, Se, Essa pessoa, Se, Essa pessoa, Tiver, Num potencial, Elétrico, De, 13 mil volts, Também, O que, Que vai acontecer, Nada, Porque, Ela vai, Encostar, Em um potencial, Elétrico, Estando, No mesmo, Potencial, Elétrico, Do, Desse, Conector, Lembrando, Seguindo, Pessoal, Aqui é, Só uma, Pergunta, Meramente, Teórica, Lógico, Ninguém vai fazer, Isso na prática, Não façam isso, Ninguém é doido, Está mexendo, Com alta tensão, Certo? É apenas, De maneira, Didática, Esse questionamento, Essa pessoa, Estando, Ao potencial, Ao mesmo, Potencial, Elétrico, De, 13 mil volts, Nada, Vai, Sofrer, Vai, Acontecer, Porém, O que, Que, Acontece, Quando, Uma pessoa, Encostal, Uma pessoa, É, Encosta, Fazer, Aqui, A cabeça, Da pessoa, Aqui, Está, O transformador, Aqui, Está, O terra, E, E, Essa pessoa, Encosta, Uma vara, Condutora, Nesse, Potencial, De, 13 mil volts, O que, É, Vai, Acontecer, Essa pessoa, Vai, Morrer, Eletrocutada, Por quê? Porque, O potencial, De terra, A gente, Diz, Que, Está, Relativamente, Zero, Volt, Então, Você, Aqui, Um potencial, De, 13 mil volts, E, Aqui, Tem, Zero, Volt, O que, Que, Acontecer, Aqui, Na hora, Que, Tocar, Os elétrons, Vão, Sair, Daqui, Um potencial, Mais, Negativo, Para, Um potencial, Mais, Positivo, É, Por isso, É, Por isso, Que, É, O que, Acontece, Com, O raio, Né, Como, É, Que, Acontece, O raio, O raio, O seguinte, Deixa, Pegar, Aqui, Uma caneta, Pronto, Caneta, O que, Acontece, O raio, Aqui, Você, Tem, Uma nuvem, Carregada, Ou, Negativamente, Ou, Positivamente, E, Aqui, Você, Tem, O solo, E, O solo, Aqui, Ele, Tem, Um potencial, É, Vamos dizer, Assim, De, Zero volts, O que, Que, Acontece, Quando, Essa nuvem, Aqui, Tem, Milhares, De, Voltos, Quando, Essa nuvem, Altamente, Carregada, E, Que, O A, Esse A, Que, Tá, Aqui, A, Essa diferença, Que, Que, A gente, Vai, Chamar, De, H, É, Uma, Diferença, Tal, Que, Os, Elétrons, Conseguem, Romper, Essa, Camada, De, A, Não, Se, Vocês, Estão, Lembrados, Da, Nossa, Primeira, Aula, Sobre, Condutores, Isolantes, em que um isolante, dependendo da situação, ele se torna um condutor, ora, aqui quando você tem milhares de volts, milhares de volts, você tem uma tensão, uma diferença de potencial muito grande, e o A aqui, às vezes ele já está ionizado, há uma descarga elétrica muito forte. Nesse caso aqui, dá nuvem para um solo, mas pode ser que aconteça o seguinte, você tem uma nuvem com potencial positivo, e o raio saia do solo na nuvem. Certo? Por quê? Porque quem caminha, quem caminha são os elétrons. Então, aqui estão os núcleos dos átomos, o positivo é o núcleo, o próton, estão lembrados? O próton e o nêutron. Prótons e nêutrons. Isso no núcleo do átomo. E os elétrons ao redor. Os elétrons doidos para sair. E aí, quando vê a Terra ali muito positiva, e a diferença ali de altura, o ar já não é tão, assim, isolante para aguentar essa diferença de potencial, o que é que acontece? Uma descarga elétrica. Ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido, né, o que é diferença de potencial ou tensão elétrica. E nós nos vemos aí na próxima aula. Revejam o vídeo tantas vezes quanto vocês quiserem, necessitarem. Se tiverem alguma pergunta, poste a pergunta que eu vou... Se eu souber, eu vou responder. Se eu não souber, a gente estuda juntos e responde, porque ninguém sabe tudo, a não ser Deus. E... E assim, espero que vocês estejam gostando, se inscrevam no meu canal, dê um like aí, um joinha, clique no sininho, né, para ficar lembrando vocês quando tiverem conteúdo novo. E é isso. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus.